Domingo é dia de Terrantes News, em pleno dia das mães, então parabéns a todas as mamães, parabéns também a todos os filhos das mães também, né, que se não fossem os filhos, as mães não seriam mães, bom, enfim, você entendeu, mas hoje é dia de ficar aqui atualizado com todas as novidades que aconteceram nessa semana sobre esse hobby que você tanto gosta, então aqui você vê todas as notícias de forma comentada, então a gente fala um pouquinho mais sobre as novidades que aconteceram e foram mostradas nas redes sociais do Terrantes, de algumas não foram mostradas, mas a gente fala por aqui porque você merece todo esse carinho, a gente tá quase chegando em 10 mil inscritos, talvez no dia que esse, no domingo, quando é o dia que vai ao ar esse vídeo, talvez a gente esteja mais perto ainda, mas a gente tá muito próximo de conseguir essa marca. E no sábado que vem eu vou estar em Belo Horizonte, no Shopping Boulevard, então se você tá por Belo Horizonte nessa data, se você tá por perto, dá uma corrida lá, a partir das 11 da manhã eu vou dar uma palestra lá no Cinemark, né, dentro do cinema ali, falando sobre várias coisas, se você quiser dar alguma sugestão aí sobre a palestra, deixa um recado aqui embaixo, deixa uma ideia aí, porque eu ainda não montei minha palestra, eu já tenho uma ideia, mas assim, vamos ver o que eu vou falar lá, mas eu já sei mais ou menos o que eu vou falar, mas se você tiver uma sugestão, põe aí e eu vou dar uma olhadinha também. Então se você estiver por lá, apareça lá e a gente conversa, eu vou dar uma palestra legal, depois eu vou estar pelo evento também, até o final da tarde, e depois eu vou embora. Mas todas as informações sobre esse evento vão estar aqui embaixo, tá, eu vou colocar um link aqui, um link de Facebook pra vocês irem lá, né, a página do Clube de Colecionadores de Miniaturas de Minas Gerais, então você vai saber lá todas as informações que você precisa, e depois no Salão da E-Cast eu também vou estar dando uma palestra lá no domingo. Então, sábado que vem em Belo Horizonte, te espero por lá, se você estiver por lá, então. Bom, antes que eu comece a falar sobre todas as novidades aqui dessa semana, não esqueça de deixar, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, né, somos quase 10 mil e a gente está quase perto de superar essa marca, e depois que a gente superar, a gente vai dobrar a meta. Então, vamos também, me dá uma curtida aqui nesse vídeo pra ajudar o engajamento, deixa seu comentário também sobre tudo que você quiser, e mostre esse vídeo pros seus amigos, pra que eles saibam também do canal, do maior blog sobre miniaturas do mundo. Então, vamos lá ver as novidades. A gente sempre começa falando aqui de linha básica, né, então, pra essa semana a gente descobriu mais dois novos carros que provavelmente vão estar no lote M de 2023, em breve a gente vai estar fazendo aqui um vídeo sobre os destaques, sobre o que a gente acha que vai estar no lote M. Então, um deles, esse Lotus Emira, ele volta aí com uma nova cor pra 2023, com essas rodas pizza aqui, que algumas pessoas não gostam dela, eu também não gosto, mas, de qualquer forma, a gente, ele vai estar no lote M, junto com esse Tesla Roadster. Esse Tesla, ele não é novo, né, ele já apareceu anos atrás, e ele está de volta aí com essa nova cor, então, não é todo mundo que curtiu também essa cor, vamos ver quando chegar nas lojas, a gente vai descobrir se é legal ou não. A gente também tem foto, uma foto, na verdade, aí, do super tirante do lote M, que é o Mighty K, a gente já falou várias vezes dele por aqui, ele é uma homenagem, é mais uma homenagem ao Rio Assada, né, que é um designer da Hot Wheels, ele morreu precocemente, né, ele morreu super novo, mas ele deixou um legado muito legal, tanto na Matchbox, quanto na Hot Wheels, e esse daqui foi uma das últimas criações dele. É baseada num caminhão, desses caminhões pequenos, né, a gente vê alguns aqui nas ruas, né, do Brasil, caminhões da Hyundai, caminhões da Asia, caminhões de outras marcas, e esses caminhões são muito comuns lá na Ásia também, eles são chamados de key cars, né, que são os carros menores que andam, que têm uma função urbana. E esse Mighty K, ele é muito parecido com o Subaru Sambar, que é um caminhãozinho que tem lá pelo Japão. Então, bem legal esse caminhão, ele vai ser o Super T-Hunt do lote M, se você não sabe o que é um Super T-Hunt, o que é um T-Hunt, dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo aqui em cima, onde eu te ensino tudo sobre esse tema, e ainda te conto a história deles, e tudo mais. E tem aqui na descrição do vídeo também, não só esse link, como outros links também, para outras matérias interessantes. A gente também conseguiu uma primeira foto, não muito boa aí, do primeiro lote da série Neon Speeders. Eles vão estar... A gente não sabe ainda muito bem em qual loja eles vão estar disponíveis lá nos Estados Unidos, e a gente também não sabe se eles vão ser vendidos no resto do mundo, provavelmente não chega no Brasil. Mas é uma série que os carros vêm com rodas, rodas inéditas, e eles têm uma pintura não de neon, assim como a gente imaginava, eles não brilham no escuro, nem nada, mas é uma pintura de alto contraste, que elas são, assim, bem chamativas, né? E os carros são bem detalhados e tudo, e tem algumas coisas que são bem interessantes aí nesse lote, né? Tem alguns carros que a gente já tinha mostrado, outros que não são licenciados, mas enfim, tem um pouco de cada coisa aí para o pessoal, né? Que, assim, gosta de carros licenciados, super esportivos, carros de rua, enfim, tem bastante coisa aí que vai agradar bastante gente, vamos em breve ter mais fotos desses carros por aqui. Bom, falando de séries especiais, né? Séries básicas, especiais, a gente conseguiu algumas fotos da série, do segundo lote da série de aniversário da Hot Wheels, né? Todo ano eles fazem uma série básica, especial, com carros de aniversário, né? Comemorando o aniversário da Hot Wheels. Esse ano, 2023, a gente está comemorando 55 anos da marca e os carros, eles têm saído nessa série com esse padrão de cor, né? Preto e dourado. Já saiu o primeiro lote, esse daqui já é o segundo lote, o primeiro tinha o Chase, esse daqui não tem Chase, mas tem alguns carros bem legais, como essa picape, Chevy aqui, C10, tem também um Camaro, tem um Twin 1000, tem um Porsche também, que muita gente está louco atrás dele, que ficou bem bonito, então é algo que vai agradar bastante gente também. O que mais? Falando ainda de séries básicas, especiais, na semana passada, se você lembra, a gente colocou aqui várias fotos da série Fast and Furious, só que a série básica, né? Então, tem vários carros bem legais, né? Que a gente mostrou, as fotos e tudo, foi um baita destaque. E também, durante a semana, a gente conseguiu uma foto a mais, aí, dos carros da embalagem, dessa Lamborghini Murciélago. Fazia tempo que ela não aparecia na linha básica, e por isso mesmo, a gente acredita que ela seja um novo molde, né? Fizeram um novo molde para esse carro, que já tinha aparecido na Hot Wheels, na linha básica, inclusive, mas me parece que eles fizeram um novo molde, inclusive, o aerofólio, agora ele incorporado, ele tinha um aerofólio de plástico, agora ele incorporado, a peça de metal, então me parece que é algo totalmente novo, então a gente pode considerar que esse carro aqui seja uma das grandes novidades, esse segundo lote da série Fast and Furious, que ainda não chegou em lugar nenhum, está começando a aparecer lá na Malásia, e na Indonésia também, e vai demorar um tempo para chegar até os Estados Unidos, mas muito provavelmente não vai chegar no Brasil, assim como não chegou a primeira série, o primeiro lote de Velozes e Furiosos aqui no Brasil, então vamos esperar, claro, a gente sempre tem uma esperança que apareça algo novo dessa série aqui no Brasil, mas assim, eu não teria tantas esperanças assim. Bom, nessa semana, o meu amigo Ministraff da ICAST, ele tem um canal também bem legal, você poderia dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, para segui-lo, ele sempre faz alguns unboxings de séries novas que estão chegando lá na Malásia. E a última que ele fez é justamente de uma série que a gente comentou aqui na semana passada, que é a série Lotte Espetaculari, da série Car Culture, na verdade, você tem que falar com a mão assim, Espetaculari, porque é italiano, aquela coisa e tudo mais. Bom, enfim, palhaçadas da parte, a gente tem um carro novo que é essa Lamborghini com Tati nova, moderna, e muita gente achou estranho, e eu também achei estranho, queria a sua opinião. Dá uma olhadinha nessas rodas traseiras dela, né? A pessoa estava mais acostumada do que a Hot Wheels, estava abandonando essa ideia de fazer uma roda menor na frente e uma roda maior atrás, só que aqui eles voltaram a isso. Eu acho que até caberia nesse carro fazer realmente rodas maiores na traseira, mas não ficou meio esquisito, não? Eu achei que ficou meio esquisito, eu queria a sua opinião, de repente é coisa minha, de repente eu não estou sabendo ver direitinho, mas eu acho que ficou meio esquisitinho sim. Aí a gente também tem uma outra Lamborghini Contati, só que essa daqui é antiga, né? Quando foi o lançamento da Lamborghini Contati em amarelo, também está bem detalhadinha, bem bonitinha, acho que ficou bem legal. Tem o Lancia Stratos que ficou bem legal, esse carro ali já tinha aparecido várias vezes no passado, na linha básica, mas agora ele está ganhando esse tratamento com base de metal, com pneus de borracha e eu achei que ficou bem legal. Ele é bem menor, o carro original, o carro real, ele é bem menor do que os carros normais, dos outros carros, mas ele, e também nessa série ele vai aparecer bem menorzinho, mas claro, ele tem que ficar seguindo a escala dos outros carros. Outro carro que está por aqui também é essa Alfa Romeo aqui que ela já tinha aparecido na série Boulevard uma única vez e ela está aparecendo aqui essa segunda vez que ela aparece numa série Premium, ela é bem bonita, eu gosto bastante desse molde, ela também vai aparecer em breve na série Team Transport, mas ela ficou bem legal aí com essa decoração e também para fechar o lote a gente tem esse Alfa Romeo Julia que também não é uma novidade, ele já tinha aparecido por várias vezes em séries Premium, então só está aí com uma nova cor. Lembrando que o Chase desse lote e o Minas of the Cast ele achou lá quando ele abriu a caixa é justamente essa Lamborghini com o Tati, ela vem em preto e ela é bem mais difícil de ser encontrada e eu espero que se chegar esse lote, provavelmente vai chegar esse lote aqui no Brasil, mas em poucas unidades e aí que você encontre o Chase também porque ele ficou bem bonito em preto. Falando agora de Matchbox, mudando um pouco de marca por aqui, a gente conseguiu fotos aí de um, pelo que me consta aqui, o oitavo lote, eu já perdi as contas da linha básica da Matchbox de 2023 e ela vem com algumas novidades, por exemplo, ele vem com esse Honda N600 Off-Road aqui que é um modelo inédito, que estava prometido para esse ano, então a gente tem aí uma primeira aparição dele já com os adesivos da Honda, com uma coisa mais de rali, então ficou bem legal, eu acho que os fãs de carros asiáticos vão gostar bastante desse carro. Também tem esse Mazda Autozan AZ-1, carro bem polêmico, um carro bem esquisito que ele apareceu na década de 90, ele tinha aí as portas que abriam como asas de gaivota e tudo mais e ele era um carro bem esquisitinho, não vendeu muito, mas tem alguns fãs no mundo e a Matchbox tem muito essa pegada porque ela pega alguns carros que não foram muito populares, carros meio estranhos, meio esquisitos e aí acaba mostrando esses carros e eu acho até que é muito importante que ela enriquece a cultura automobilística e as pessoas ficam conhecendo um pouco mais da história, então acho muito legal isso. Outro carro que vai estar por lá que não é novidade é esse Jeep Renegade em branco, ele já tinha aparecido em outras cores, em vermelho, em azul, se eu não me engano e agora ele vai aparecer em branco também nesse lote e eu achei que ficou bem legal essa versão em branco. Tem também uma Porsche Cayenne Turbo que também não é novidade e tem essa El Camino que já tinha saído em outras cores em outros lotes, inclusive acho que nessa cor já saiu no passado. Tem mais esse Chevy aqui que é um carro mais antigo, um Hot Rod até, não é um Hot Rod mas é um Chevy Sedan aqui que ele está bem bonito, não está com as características de um Hot Rod mas ele está bem clássico dessa forma. Tem o Ford Interceptor Utility aqui que é um carro usado ainda pelas forças policiais lá nos Estados Unidos o International Workstar Ambulance que é um carro licenciado, uma ambulância licenciada aqui que ficou legal também e também esse Chevy Camaro Convertible que já tinha aparecido no lote anterior então não é nada de novidade esse Camaro. Ainda falando de Matchbox a gente conseguiu aí uma foto algumas fotos bem interessantes de algo que apareceu lá pela Ásia é um conjunto da série Convoy que vem com um caminhão e vem com um Mustang ambos com decorações da Shell a Shell tem feito bastante parcerias com várias empresas de miniaturas inclusive já fez coisas com a Tarmac Works já fez coisas com outras marcas que eu não vou lembrar agora todas elas mas assim é legal que eles estejam com essa parceria com a Matchbox e ficou muito legal esse conjunto aí do caminhão tanque com um Mustang ambos com essas decorações essa série infelizmente não chega no Brasil mas é algo que assim a gente gosta de ver de repente se você tem algum amigo lá nos Estados Unidos se você tem alguma facilidade de comprar essas miniaturas por lá dá uma tentada e se você quiser muito esse conjunto é uma coisa que você pode pedir aí e comprar e claro você também consegue comprar esse carro nos e-bays da vida ou com algum fornecedor seu mudando novamente de assunto por aqui a gente tem assim a Mini GT não para é uma das empresas mais ativas que a gente tem hoje das miniaturas Premium eles estão lançando novidades a toda hora e mais do que a Tarmac Works que a Tarmac Works também lança coisa toda hora todo mês mas tem muita repintura na Tarmac Works tem claro os lançamentos mas assim você vê muitas novidades na Mini GT eles estão injetando muito dinheiro eles estão fazendo muita coisa e parece que está dando certo então eles mostraram as novidades nessa semana desse mês e tem algumas coisas bem legais esse sedã da Mercedes ficou muito muito bonito a gente também tem essa Porsche clássica aqui em 911 ficou sensacional tem de volta esse Lincoln Capra em 1954 numa nova cor ele tinha estreado em preto e agora essa daqui é uma nova cor também tem esse Ruff que é um Porsche só que por ele ser customizado na vida real a Ruff é uma empresa muito tradicional que pega os Porsches e deixa eles mais potentes mais bonitos e tudo mais e então eles tiram a Porsche não dá mais a licença para eles usarem o nome de Porsche então ele é um Ruff ele ficou bem bonito nessa cor azul tem mais essa Lamborghini Aventador SVJ muito bonita também e um Subaru Empresa de Rally então muita coisa legal para quem curte Mini GT tem coisas bem legais chegando em breve no mercado provavelmente em agosto lá no mercado asiático e depois para o resto do mundo vai ter essas belas miniaturas por aí então essas foram as novidades dessa semana muita coisa legal por aqui mas eu estou programando muitas coisas legais também para essa semana eu se fosse você não tiraria o olho daqui porque tem muitas coisas muito interessantes acontecendo e também para minha ida para esse evento lá em Belo Horizonte eu também estou reunindo várias fotos de miniaturas exclusivas que eu devo ter em breve e eu espero que você veja aqui em primeira mão porque eu faço esse trabalho há 14 anos de trazer sempre as novidades mais legais desse hobby que você tanto ama com a melhor explicação que eu puder dar para você muitas vezes a gente não consegue dar toda a explicação que a gente gostaria de dar mas pelo menos eu tento aqui e tem dado muito certo afinal de contas 10 mil inscritos em menos de um ano cara caramba ninguém antes conseguiu isso ninguém assim claro outros canais certamente mas assim um canal que fala de miniaturas nunca aconteceu antes e eu agradeço muito você por todo esse apoio que você me dá combinado assim te vejo nos vídeos dessa semana não perca te vejo por lá valeu